A mesa de eleitoria que estivesse, nós temos a presença do vereador vice-presidente Eduardo Vilíssimo e também do nosso coordenador do departamento jurídico, o doutor Péber Pem. E nós, de imediato, vamos dar início a esta coletiva, em virtude de que, a partir das 11 horas e 9 minutos de manhã, quando foi protocolado junto a esta casa uma denúncia por infração político-administrativa, várias foram os contatos que nós recebemos de parte da imprensa, do município, de fora do município também, solicitando esclarecimentos acerca desta denúncia por infração político-administrativa. Eu gostaria, e aí, antes de adentrar especificamente no tema, e dizer que esta coletiva, ela foi por objetivo esclarecer aos senhores, e agradecendo a presença de todos que aqui estão na imprensa, esclarecer o rito que vai ser adotado após o protocolo desta denúncia por infração política-administrativa dentro da trama de vereadores. Eu não vou, não vou adentrar no mérito da denúncia. Não vou adentrar no mérito porque, neste momento, o que ficar enquanto presidente da Câmara de vereadores é dar o destino correto para o andamento desta denúncia. Não vou adentrar no mérito se procede, se não procede, como é que é, como é que funciona, até porque nós temos aqui 64 páginas de uma denúncia e que, para que qualquer vereador de aqui está, possa se manifestar, anunciar os que é interno diferente, eu respeito, é necessário nós conhecermos acerca do que consta estas 64 páginas. Também eu quero pedir a todos os presentes e agradeço a presença dos vereadores que aqui estão, que esta é uma coletiva de imprensa. As manifestações, questionamentos, perguntas, dúvidas, podem ser formulados pela imprensa que aqui está. Também quero pedir aos senhores da imprensa que aqui estão que as perguntas sejam dirigidas a mim, enquanto presidente e representante da instituição. Não tenho como, nem objetivo, proibir que outras perguntas sejam feitas, mas aí eu peço aos senhores que as façam aos vereadores que aqui estão fora da coletiva. A coletiva é para que nós esclareçamos o rito que nós iremos adotar com relação a esta denúncia política, denúncia por infração política administrativa. Cabe também dizer que este é um fato novo na Câmara de Vereadores do Santos Gonçalves. Jamais ocorreu algo parecido. E por isso mesmo, hoje quando adentrou esta casa, esta denúncia, nós de imediato, e esse também foi um dos motivos da demora, se é que nós podemos assim dizer, da disponibilização deste documento para a imprensa, para a comunidade e para os demais vereadores. Ah, mas por que demorou? Por que ele não colocou logo isso onde é? Não, não tem nada disso onde é. A única questão é que nós precisávamos tomar pé dessa situação e saber de que forma nós iríamos disponibilizar este documento. Vamos lá, vamos lá, nós recebemos este documento às 11 horas e não me diz a mim. Às 16 horas, eu acredito, no seito legislativo me corrija, o documento estava disponível. O que acontece após o protocolo, agradeço também a presença do vereador, primeiro secretário Rafael Pascoaloto e o vereador Valdeir Marini, que é que também está. O que acontece após o recebimento desta denúncia? A nossa lei orgânica, em seu artigo 58, ela diz o seguinte, importam responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentem contra a Constituição Federal, Estadual ou lei orgânica municipal e, especialmente, o livre exercício dos poderes constituídos, o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais, a promedade na administração pública, a lei orçamentária, o cumprimento de decisões judiciais, parágrafo 1, o processo de julgamento do prefeito e vice-prefeito obedecerão, no que couber, ao disposto no artigo 86 da Constituição Federal. O que não diz o artigo 86 da Constituição Federal? Admitida a acusação contra o presidente da República, e aí aqui, por decorrência contra o prefeito municipal, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade pública. E aí segue, parágrafo 1º, o presidente ficará suspeito em suas funções nas infrações penais comuns, ser recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Inciso 2º, dos crimes de responsabilidade após a instalação pelo processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º, se decorrer o prazo de 180 dias, o julgamento que não estiver concluído cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º, enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito ao prisão. Parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. como a nossa lei orgânica fala no que couper ao disposto no artigo 86 da Constituição Federal, e o artigo 86, que é bastante claro, o que regra a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, dando outras providências também, que no caso específico a esta denúncia que nós recebemos no dia de hoje, que é o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. O que diz esse Decreto-Lei? Artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, ou infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a indicação das provas, o que é o caso aqui. Um eleitor fez uma denúncia. Este metricismo fala que, se a denúncia for de vereador ou de presidente da Câmara, eles têm que se declarar impedidos de poder participar do julgamento do caso em gestão, ou melhor, integrar em uma comissão processada. Como é caso de denúncia feita por eleitor, o procedimento é o seguinte, de posse da denúncia, que ocorreu a partir de hoje, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Recebi, ou melhor, recebemos a denúncia do dia de hoje, a nossa obrigatoriedade é disponibilizá-la ao plenário para que seja feita a lei plenária e que o plenário decida pelo recebimento ou não da denúncia, ou seja, pelo procedimento ou não da denúncia, decidido em caso de recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Entenda-se, se forem 17 vereadores, 9, se forem 10, 6, enfim, a maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída uma comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos. Aí nós voltamos ao caso anterior, que se a denúncia fosse de vereador ou de presidente da Câmara, automaticamente o denunciante não poderia participar da comissão processando. Não é o caso. Então, entre os desimpedidos, serão sorteados os vereadores. No caso aqui, como não temos que ser sorteados, entre os 17 vereadores, os 3 integrantes da comissão processante, os quais, desde logo, elegerão o presidente ou o relator. Então, de forma muito clara, A denúncia, na segunda-feira, estará disponibilizada aos vereadores, entrará na pauta da sessão de segunda-feira, e os vereadores, por maioria, definirão pelo prosseguimento ou não da denúncia. Se houver o prosseguimento, nós vamos adotar o que rege o decreto 201, de 1967, e não havendo, ele é automaticamente arquivado. É importante que nós esclareçamos que não é um processo de impeachment ainda. A denúncia do prefeito por impeachment, não é um processo de impeachment. É uma denúncia por infração político-administrativa, que, se os vereadores entenderem pelo prosseguimento da mesma, pode, sim, levar a um procedimento que culminará com o impeachment. Esse é o impeachment. Não é um processo de impeachment ainda. É uma denúncia por infração político-administrativa, que pede, entre outras coisas, o impeachment do prefeito. Mas não é aí. Quem defenderá isso será o plenário da Câmara, na sessão de segunda-feira, pelo prosseguimento ou não, pelo recebimento ou não dessa denúncia.